A justiça americana responsabilizou os pais do adolescente que matou quatro estudantes numa escola do Michigan. Autoridades consideraram que James e Jennifer Cumbly permitiram que o jovem tivesse acesso à arma comprada recentemente. O casal recebeu quatro acusações de homicídio culposo. Ethan, o filho, foi preso na terça-feira depois de disparar mais de 20 vezes com uma pistola semiautomática. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.